A filtração a vácuo é geralmente utilizada para a separação de um produto sólido insolúvel no meio do solvente. É principalmente empregada na separação de cristais em solução. Para realizar uma filtração a vácuo, você vai precisar de um funil de Buchner ou cadinho de vidro com placa porosa, um anel de vedação, um kitassato, mangueiras de borracha, bomba e suporte universal com garra. Caso for utilizado o funil de Buchner, será necessária a utilização de um papel de filtro também. É importante escolher um papel de filtro suficientemente grande para cobrir todos os furos da placa inferior e que ainda assim não suba nas laterais do funil, pois assim parte da amostra pode passar diretamente pelos furos do funil. Para que o sistema funcione de maneira correta, é necessário encaixar muito bem a mangueira ligando o kitassato na bomba, pois ele será responsável pela circulação do vácuo no sistema através da retirada do ar do mesmo. Utilizando o anel de vedação, deve-se posicionar o cadinho de vidro com placa porosa ou funil de Buchner juntamente com o papel de filtro sobre o kitassato e ligar a bomba, garantindo a completa vedação do sistema. Deve-se lembrar ainda de prender todos os componentes do sistema em um suporte universal, para evitar possíveis acidentes. A filtração a vácuo ocorre de maneira mais rápida em comparação com a filtração simples, que conta apenas com a força da gravidade, pois ao cair no interior do kitassato, o líquido não encontra resistência do ar e ainda conta com a pressão exercida pela bomba. A filtração a vácuo é uma técnica muito útil e amplamente utilizada. Então, para garantir o sucesso e eficácia de tal método, verifique todos os pontos abordados e bom experimento. Agora vamos para uma demonstração prática. Este é o exemplo de uma filtração a vácuo. Utilizamos água e pérolas de vidro para simular uma solução que seria filtrada. A movimentação do becker, deixando o sólido em suspensão, facilita a filtração e diminui a possibilidade de utilizar água para retirada de sólidos do fundo do becker. É importante destacar que a mangueira utilizada no vídeo não foi a melhor escolha, pois esta é uma mangueira de água e não uma mangueira apropriada para a filtração. Tchau! 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 Tchau!